Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados. Sim, estou musculoso. Sim, tenho notícia do Vitória e notícias importantes. Sob de notícia que tem mais de 12 mil ingressos garantidos para o jogo contra o Mirasol. A expectativa é de 30 mil. Sim, jogadores chegando no Vitória de empréstimo do Náutico até o jornalista. O Maguedes confirmou, deve chegar de hoje para quarta-feira. Alisson Santos, Gabriel Santiago e Eduardo. Mas André, ele não estava no Náutico? Sim, mas o Náutico vai ficar cinco meses sem jogar, não vai ter como pagar o salário dele. Não é que o Vitória não quer eles de volta, é o Náutico que está mandando de volta. Então o Vitória não quer, mas o Náutico está mandando de volta. Então o Vitória deve emprestar eles para outros clubes. Será que o Vitória deveria aproveitar um dos três? Quem sabe aproveitar Gabriel Santiago? Eu acho que Eduardo e Alisson Santos não dá para aproveitar não, são muito ruins. E para vocês, qual dos três presta? Algum dos três presta ou nenhum presta? Deixe aí nos comentários. Então, o Vitória que segue se preparando para pegar o Mirasol. Será que Rodrigo Andrade vai estar de volta? E eu vou ser sincero. Nessa série B, só tem dois times que podem tirar o título do Vitória. Que é o time do Juventude, tem 43, e o time do Esporte. Então, se esses dois times, Juventude e o Esporte, não tiram o título do Vitória, mais nenhum time tira. Então é isso galera, se inscreva, deixa o like, fui!